Cristiano Ronaldo é a cara da campanha de sensibilização e prevenção de doenças respiratórias que arranca hoje em Lisboa. A ideia da Sociedade Portuguesa de Pneumologia é percorrer até 17 de novembro 14 capitais do distrito onde fará espirometrias, ou seja, exames para detectar doenças respiratórias. A unidade móvel de despistagem está hoje na Baixa da Figueira, na Baixa Lisboeta. Cristina Lis, já foram feitas muitas espirometrias até agora? A campanha começou cerca das 8 da manhã, vai ficar aqui também no dia da manhã e até agora já passaram por aqui cerca de 400 pessoas. A cara do Cristiano Ronaldo ali no carro, se calhar é um atrativo para vir fazer o exame, ou sabe o que é que vai fazer? É muito interessante ficar lá, eu que sou velha, agora o Cristiano tem toda a saúde do mundo. Tem todos os pulmões para poder respirar. Verdade. E o senhor costuma fazer este exame? Não, nunca fiz, nunca fiz e é curiosidade que eu até venho de longe, venho de longe, isto é, já fui um fumador, deixei e pronto, sinto-me bem, mas de qualquer das maneiras é bom que a gente utilize-nos estas benesses para podermos equilibrar a nossa saúde o melhor possível. Os fumadores são os principais alvos das doenças respiratórias, deixar de fumar é um passo importante, logo depois de fazer o exame ou antes? Antes, de preferência, nunca começar a fumar. Aliás, esta perspectiva preventiva talvez seja a mais importante, de tentarmos que as pessoas não iniciem o seu hábito tabágico, porque depois deixar de fumar é muito difícil, não é? Mas se me permite, eu diria-lhe outras coisas, porque este é o ano internacional do pulmão, como sabe, o Fórum das Sociedades Respeitórias Internacionais assim o declarou, no sentido de divulgar o impacto da doença pulmonar e também de estimular a promoção de medidas promotoras da saúde respiratória dos cidadãos, nomeadamente de uma perspectiva preventiva. E é disto que se trata aqui, é de fazermos e de promovermos um exame, que é um exame que pode permitir o diagnóstico precoce de uma doença que é a doença pulmonar vegetativa crónica, que é uma doença que afeta uma parte importante da população e que tem a ver com o hábito tabágico e que na realidade pode ser detectada e diagnosticada precocemente com um teste e com um exame que é muito simples de realizar, muito rápido, como vai poder verificar, e também de rápida interpretação e que não tem entrado na rotina, não entrou na rotina do diagnóstico médico, nem em Portugal, nem em todo o mundo. E por isso também se resolve a fazer este Dia Mundial da Espirometria, um pouco para promover a imagem e a necessidade deste exame que pode fazer um diagnóstico precoce desta doença. E este exame permite precisamente podermos diagnosticar de uma forma precoce essa doença, sabe? Vamos já ver como é que se faz o exame e se é uma coisa simples ou não. Entretanto, o Sr. António Matos tem 66 anos, deixou de fumar aos 51, mais ou menos na mesma altura foi-lhe diagnosticada a doença pulmonar obstrutiva crónica, foram muitos anos a fumar. É verdade, 37 anos. Foram 37 anos, malucos podemos dizer, em que fui um grande fumador, não é? Engoliou o fumo e depois quando chegou aí uns 3 anos, aí aos 34 anos, comecei a ter tosse, comecei a ter espeturação, que erradamente pensava que era o pulmão a limpar. Nessa altura já tinha 55 anos, não é? Não, nessa altura teria aí 40, porque eu deixei de fumar aos 51. Portanto, teria aí uns 47 e comecei a espeturar muito e a tossir, não só de manhã ao levantar, mas também ao longo do dia, e erradamente pensava que estava a limpar os 30, os 40 ou 50 cigares que tinha fumado. E quando lhe foi diagnosticada esta doença, foi aí então que pensou, vou deixar de fumar mesmo? Ai sim, foi um ataque. Foi preciso chegar a esse ponto? Foi. No dia 2 de junho de 1995, o pneumologista manda-me fazer um ataque, mostra-me aquilo e diz, molho, está a ver? E eu, foi nesse dia mesmo. Consciencializamos que esta doença é lenta, é crónica, é progressiva e mata mesmo. Muito obrigada pelo seu testemunho. Espero que para algumas pessoas seja mais fácil deixar de fumar e que haja outros incentivos que não à detecção da doença. Estes exames servem exatamente para detectar e prevenir as doenças respiratórias com antecedência. Olá, Filipe, pode-me explicar como é que se faz este exame? É complicado? É um bocadinho complicado para o doente, porque ele tem de encher o peito de ar ao máximo e depois tem de superar, deitar o ar todo cá para fora, até não ter mais ar. E as pessoas costumam se queixar um bocadinho, que já não aguentam. Portanto, para pessoas que já tenham algum problema de respiração, pode ser um exame complicado, mas na sua GENES é um exame simples. Portanto, o que a pessoa terá que fazer é dirigir-se aqui à unidade móvel para fazer o exame gratuitamente e, portanto, superar neste tubo, sendo que tem que superar com toda a força. E o nariz está tapado, não é? Sim, sim, sim. Vamos então ver aqui. Muito bem. Até 17 de novembro, a campanha da Sociedade Portuguesa de Pneumologia para a Prevenção das Doenças Respiratórias vai passar por 14 capitais de distrito em todo o país. Aqui na Praça da Figueira, em Lisboa, fica só mais o dia de amanhã, entre as 8 e as 6 da tarde. Por isso é de aproveitar e vir até cá fazer o exame, a espirometria, para saber se tem doenças respiratórias ou não. Isso no caso de Lisboa, Cristina Lix. De resto, lembre-se sempre quando passar, a unidade móvel passar pela sua capital distrito de aproveitar e fazer o exame. É.